Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. 92% dos chamados para o Mais Médicos este ano tem registro profissional brasileiro e começam amanhã as inscrições para que brasileiros formados no exterior participem do programa. E ainda, 500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje para famílias que viviam em áreas com risco de alagamento em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!